Você reclama, diz que sua vida não muda, que nasceu por sorte, mas se esquece de que você é o único no mundo, privilegiado dentre sete bilhões de habitantes. Você come, bebe, dorme e fica aí parado esperando que as coisas mudem. Mas você não é capaz de se lembrar do que comeu ontem, sequer se lembra do aniversário de seus poucos amigos. Fica aí, parado e anestesiado pelo individualismo, pela falsa ideia que seu dinheiro lhe proporciona. Você apenas sobrevive. E por que não vive? O difícil mesmo é quebrar a inércia. O dia acaba e a noite chega. Todos os dias. E você envelhece vivendo sem pensar no amanhã, dizendo que sua vida não presta. Acha pouco o que tem? Já parou para olhar ao seu redor? Tirar os olhos do óbvio e contemplar aquilo que ninguém vê. O que passa despercebido pela pressa do seu cotidiano. Nos pequenos detalhes, nos mais ínfimos gestos, pode estar ali a felicidade. Pare de reclamar e procure ver a vida por outros ângulos. Saia do quarto, de sua casa, vá para outro bairro, mude de cidade e, se puder, visite outro país. E volte melhor do que ela. Não tenha vergonha de suas origens. Lembre-se, tem muita gente que come pouco ou quase nada. Que bebe o que tem e implora para que suas crias não morram de fome e sede. E morrem. Tem gente que não tem quase nada, mas mesmo assim, é feliz. E você? Não é feliz por quê? Porque não foi ao shopping? Porque não tem o emprego dos sonhos? Porque não comprou o carro da moda? Por quê? A felicidade que você procura, às vezes, está na simplicidade da vida que você leva agora e que muitos de nós invejamos. Mas você acha difícil ser simples e quer mudar tudo e todos. Para que acumular riqueza e abrir mão da paz, dos amigos e familiares, do bem-estar? Sabe que o dinheiro não cumpre essas dádivas. Paz, serenidade e uma vida simples ao lado de pessoas simples em uma cidade pequena. Vivendo em comunidade de forma colaborativa, onde tudo é compartilhado e os auxílios são recíprocos. Esse lugar é o mesmo onde provavelmente você já vive hoje. Onde a vida, apesar das dificuldades, nos proporciona a felicidade. Então, se quer que o mundo mude, mude você primeiro. Que o mundo luta com você.